Olá, eu sou Flávia Martins e nesse vídeo vou reaproveitar diversos materiais para fazer uma peça decorativa que você pode decorar aí a sua casa, escritório, também pode vender e ganhar um dinheirinho extra. Olha, observa que eu estou reaproveitando CD, lata, tecido, no caso a calça jeans e também outros materiais para o acabamento, tudo reciclado. E estou colando aí com a cola quente da Tecbond, que é excelente, produto maravilhoso. Observa como que ficou lindo. Coloquei um pouco de gesso aí nessa parte interna para dar o acabamento e também a altura que eu precisava. Deixe o seu like e compartilhe. Tchau, tchau! Tchau, tchau!